Como é triste chegar tão perto e não te ver Longe da luz, perto do caos Dúvidas me habitam, razão a questionar Estou só, só sem Deus Estou só, só sem Deus Bendito seja Deus que me resgatou Não permiti a morte me cercar Bem certo estou no Teu amor Graça e paz a mim concedeu Graça e paz a me conceder Bendito seja Deus que me resgatou Quando permitiu a morte me cercar Bem certo estou no Teu amor Graça e paz a mim conceder Graça e paz a mim conceder Graça e paz a mim conceder Graça e paz a mim com o Teu amor Graça e paz a mim com o Teu amor Graça e paz a mim com o Teu amor Graça e paz a mim com o Teu amor